Extensão universitária. Universidade e comunidade levam ao público conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa. 113 instituições públicas de ensino superior vão receber recursos para desenvolver projetos desse tipo. Aqui em Brasília, a nossa equipe foi conhecer duas iniciativas. Uma que já está dando frutos e outra que promete bons resultados. Cerca de mil pessoas, entre jovens, crianças e adultos, moradores da região do Paranoá, em Brasília, vão ter um Centro de Convivência para Educação e Inclusão Racial. Um projeto arquitetônico moderno e acessível. É o Espaço Enegrecendo, parceria entre acadêmicos de arquitetura da Universidade de Brasília, a ONG CEDEP, Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá e a comunidade. A gente recebe muito mais da comunidade do que eles da gente, que muda muito os áreas que a gente vive e a gente aprende bastante. Então tem uma troca e a gente quer trazer essa troca para todos os estudantes de conhecimento. A ideia foi desenvolvida pelos estudantes junto à comunidade que vai ser atendida pelo espaço. O aprendizado com a prática motiva os jovens no projeto. Eu mudei muito o que eu queria fazer. Eu antes achava que eu ia ter um escritório. Hoje não, hoje eu já penso que eu posso, por exemplo, trabalhar numa secretaria do governo como urbanista e tentar implementar também nesses locais projetos participativos. Nós sabemos que nós temos um conhecimento que a universidade não dá para os seus alunos. Eles não aprendem algumas coisas na faculdade, algumas coisas são aprendidas aqui, na realidade, na comunidade. E nós temos aprendido muito, porque eles têm o saber acadêmico, mas nós temos o nosso saber popular e os dois juntos se completam e nós temos melhorado muito a nossa condição de vida por causa dessa parceria. O projeto é um dos aprovados pelo Programa de Apoio à Extensão Universitária, o PROESTE, da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação. Foram aprovadas 781 propostas de 113 instituições públicas de ensino superior. Os recursos são para projetos focados em políticas públicas de inclusão social. Os universitários que participam podem receber uma bolsa mensal de R$ 360,00. Outro projeto que vai ser beneficiado é o TAI, tecnologia assistiva para acessibilidade, autonomia e inclusão. Professores de vários núcleos da UNB coordenam estudantes na criação de tecnologias e produtos para ajudar pessoas com deficiência. No momento que você vê o impacto que esses recursos podem ter na vida de tanta gente, é realmente uma motivação que não tem como quantificar. Então a ideia de fato é, desde o início da graduação, ou diversos níveis do curso, de colocar os alunos para trabalhar com esse desenvolvimento e próximo à pessoa que tem essa demanda. Então esse projeto é interessante porque relaciona de fato as pessoas que têm a necessidade com o aspecto da formação desses estudantes e o desenvolvimento de novos recursos. Todas as informações sobre o Programa de Apoio à Extensão Universitária, o Proeste, estão no site do Ministério da Educação.